Eu não duvido que, por exemplo, uma mulher gaste, talvez, sei lá, 50 pau num tratamento desse, mas é o tipo de mulher que nunca fez uma terapia na vida, entendeu? E aí você traz uma mulher dessa para o relacionamento, ela vira uma bomba relógio. É uma mulher que não se conhece, ela não se conhece do ponto de vista feminino, não se conhece como ser humano, não se conhece como autoconhecimento, e ela está linda por fora, mas por dentro ela é oca. Eu falo assim, tem muita mulher triste e oca porque ela não se conhece, ela não busca ser uma mulher melhor, ela não busca ser um ser humano melhor. E aí que eu falo, a partir do momento que você tem mulheres que não estão dispostas a evoluírem como mulheres, evoluírem como pessoas, você como homem, você não tem vantagem nenhuma de ter uma mulher desse seu lado, ela literalmente vai explodir sua vida. É meio pesado falar isso, mas quando o homem está com a vida dele em dia, ele traz uma mulher que é muito linda por fora, mas por dentro é uma bomba relógio, meu amigo, você está fodido. Não tem outro resultado do jogo, não tem como você mudar essa mulher, não tem como você mudar a percepção dela com relação a ela, não tem como você mudar a percepção dela com relação a você. Não tem. Então por isso que eu falo, o grande segredo para os homens, principalmente os caras que consomem conteúdo Redpill, não é deixar de se relacionar com a mulher, mas é fazer um filtro apurado com lentes rigorosas em que tipo de mulher que esse cara traz para a vida dele, desde o casual até o relacionamento sério. Porque hoje até para você dormir com uma mina, você tem que tomar cuidado para ela não tacar no seu cu e você parar na cadeia. E olha que, como eu já falei para vocês, não sou um cara extremista nem nada, mas você tem que tomar alguns cuidados. É muito fácil hoje a mulher acordar arrependida e protegida de leis que protegem ela e falar, puta meu, transer com esse cara, estou arrependido, vou falar, cara, me... Entendeu? Então assim, a minha preocupação, a minha crítica qual que é? É contra o comportamento nocivo dessas mulheres que não assumem responsabilidade, que não assumem o controle da vida delas. E aí eu também tenho uma crítica para os homens, que falam, cara, você como homem, você também tem que assumir o controle da sua vida. Usa a Redpill para te transformar num cara melhor, não num cara amargurado, não num cara triste, um cara chato, entendeu? Com raiva. Com raiva, um cara com raiva tipo de... Fala, não, cara, usa isso a seu favor, seja a melhor versão que você puder. Quai, seu app de vídeos curtos.